E a gente vai continuar falando sobre o resultado, o saldo daquele show sensacional, né? Claro, não estamos querendo desmerecer o evento, que foi show de bola, muita gente foi e tinha aqui mesmo, porque era show, 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 mas claro, e tomando cuidado, porque senão, meu amigo, o seu radinho ficaria dessa forma aí, ó, desse jeito aí, mas ainda bem que nós temos uma polícia atuante e que não dá brecha pra malandro. Por isso, um homem foi preso com 80, ó o bonitão das costas largas aí, ó, 80 celulares furtados lá no show. Mônica Novaes já tá aqui comigo, inclusive tá lá na porta da central de flagrantes, ali na cidade de Jardim, e vai dar mais detalhes sobre esse feito aí da polícia de encontrar como é que eles acharam esse bonitão aí, Mônica. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Olha, é a retomada, né, de grandes eventos, muita gente junta e aí a criminalidade, a marginalidade, a malandragem, né, pra gente ser mais claro, começa a colocar as manguinhas de fora. Então, o pessoal tá ali distraído, curtindo o show, vendo o artista, ó, chega lá, bate a mão no bolso, enfia a mão numa bolsa e leva. Foram 80 que foram encontrados apenas com um receptador, Branquinho. Isso porque ele, depois de ser encontrado, né, esses celulares serem recuperados, ele falou que tinha pago 20 mil reais pelos aparelhos, ele iria com certeza revender aí muito mais caro, abaixo do preço de mercado, né. Mas o que a gente imagina, e que ele vai explicar melhor pra polícia, é que várias pessoas, vários batedores de carteira, né, aquele mão leve, mão de macaco, vai ali, rouba, encontra, junta tudo e leva pra esse receptador que paga essa grande quantia, né. Ele foi encontrado ali no setor Dourados, depois de uma investigação, né, que começou aí pela polícia militar, uma das pessoas roubadas acionou a polícia e daqui a pouquinho eu volto com uma entrevista e mais detalhes sobre esse caso, Branquinho. Daqui a pouquinho a Mônica Novaes vai voltar com a gente pra falar sobre esse caso e a gente já adianta, porque ele falou que parece que pagou 20 mil, né, nos 80 celulares, dá aí mais ou menos 250 reais em cada radinho. Com certeza era pra revender depois, mas a polícia chegou antes e daqui a pouco a Mônica conta mais sobre essa história pra gente. Olha só, vira aqui.